Hoje nós estamos em um vídeo que vai estravar uma batalha do mundo. Gohan, Super Saiyan Blue. E Gohan, criança, Super Saiyan 2. Ele tem esse casal. Agora. Ele está pronto para a batalha. E a batalha começa agora. Com a nossa decisão, o que a gente pode fazer, minha filha? Eu ainda não sei. Isso não vai ficar assim. Eu vou dar um troco. Mamãe, troca o alto. Você vai ver, eu juro para você. Agora vamos lutar. Você vai ficar em casa. Agora a gente vai ver só o que é que eu vou fazer agora. Ave, ave, casa... Ahhhh! Ahhhh! Ah, eu sei. E agora eu vou até marcar a data de... Ahhhh! Toma! Ahhhh! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sei. Obrigada, amiga. Mas não é a organização do casamento que você está me deixando preocupada. Toma, choco! Não, não é só isso. Ai, o que foi? Qual é que foi? Qual é que foi uma coisa aí que me deixou no meio grilada? O que foi aquilo lá? Fala logo! Ai, Carmen... Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita! Ai! Pô! Eita! Cô! Iphone comente! Muito tempo. Não tem alguma coisa para conversar. O que é isso? Ele vai casar comigo. Eu sei. Mas foi de repente, né? Para ver ele foi dar uma satisfação. Foi levar um dia para o papo. O que é você mesmo? O que é isso? 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 Eu queria que você ficasse grilada. Você caga. O que é isso? O que é isso? Ok. Pode deixar. Eu vou te responsabiliser. Eu vou te... Eu não ensinei. Oi, minha filha. O vencedor é igual. O site em dois. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei.